Quando você quiser fazer um show no seu carro, verifique se as janelas estão fechadas. Oh, que gatinha! Eu adoraria falar com ela e inventar algo interessante. Mas um pássaro arruinou meus planos. Apontou diretamente para minha camisa. Só há uma saída. Cobrir rapidamente a mancha com a mão e cantar o hino nacional. Mas o pássaro rude não para! Espera aí! É só um cara tomando sorvete! Que idiota! O bebê está finalmente dormindo. Shhh! Papai não está olhando para onde vai, como sempre. Qualquer coisa a menos isso! Uma mansão acaba por chegar bem a tempo. Não faça barulho! Ao assistir um filme de terror, verifique se suas extensões de cabelo estão seguras. Um almoço em um café pode terminar muito desajeitado. Opa! Parece que eu não planejei bem meu orçamento. Está tudo bem! Podemos usar um truque antigo. Adicione um ingrediente extra peludo. Garçom! Tem cabelo na minha comida! Infelizmente, esse truque não vai dar certo. Há câmeras de segurança em todo lugar. Ah! Eu nem pensei nisso! Terei que pagar trabalhando. Aqui está outro copo, senhorita! Às vezes não há como sair de uma situação complicada. Opa! Não silenciei meu telefone! E o filme já começou! E como abro um saco de batatas fritas sem que todos me calem? Dá pra abrir isso logo? Fica quieto! Ah, que seja! Que embaraçoso! Nada de ruim aconteceu. Eu só queria compartilhar com todos. Ih, você ficou suja! Deixe-me limpá-la. Não quer sair por algum motivo. Deixe-me ver. Porque é uma marca de nascença. Você precisará de muito tempo pra limpar. A comida chegou. Eu atendo a porta. Eu me pergunto o que minha amiga está lendo. Vamos ver. Você fechou meu livro! Como devo encontrar a página em que parei? Existe uma saída. Precisamos procurar por impressões digitais de chocolate. Pronto! Às vezes, ser amiga de uma mulher é doloroso. Ai! Minha orelha! Esses brincos são tão rudes! Às vezes, o fracasso é o começo de um grande sucesso. Sua namorada terminou com você? Isso acontece com muitas pessoas. E aqui está você, pensando que a vida nunca vai melhorar. Mas tudo pode mudar em um segundo. E agora sou coach de negócios de sucesso. Eu ensino as pessoas a ganhar milhões de dólares. Nunca desista, porque meu sucesso começou no mesmo momento em que essa garota de coração frio terminou comigo. Eu acho que é ela! Constrangedor! Encontrei aleatoriamente meu velho amigo. Se eu soubesse, teria seguido um caminho diferente. Eu tenho que fingir que estou feliz e conversar um pouco. Estou tão feliz em te ver! Me liga! Vamos manter o contato! Quem saberia que vocês dois estariam indo na mesma direção? É meio estranho! Desculpe, amigo! Preciso ir e estou muito atrasado. Não tem problema! Só preciso atender um telefonema importante. Tornar situações difíceis ainda piores não é a melhor ideia. Porque há sempre uma saída. Eu acho que a conheço! Adivinha quem é? Ben? Mike? Justin? Opa! Eu acho que cometi um erro! Eu não a conheço! O que devo fazer? Primo Willie? Mad Max? Tio Frank? Minha professora de yoga? Ela está nomeando todos que conhece! Ufa! A festa acabou! Eu preciso correr! Nossos maus hábitos também podem nos levar a situações desconfortáveis! Você pode me dar um lápis? Claro! Não consigo parar de mastigar lápis! Mesmo quando eles não são meus! Ah não! O que devo fazer agora? Não posso devolver um lápis mastigado! Mas posso apontar! Aqui está um truque! Agora você pode usar os dois lados para escrever! Ufa! Minha amiga não percebeu nada! Sua amiga decidiu surpreendê-la te visitando sem aviso? Que péssimo momento! O que devo fazer? Vou brincar com ela! Uma tigela grande vai me ajudar! Ai meu Deus! Você está tendo um bebê! Que maravilha! Do que você está falando? Eu só engordei um pouco! Opa! Foi mal! Tudo bem! Eu preciso ir! Hahaha! Obrigada, tigela! Você quer jogar Minecraft com óculos VR? Nada especial! Mas parece um pouco diferente quando você olha de fora! Opa! Acho que voltarei mais tarde! Ei! Isso é apenas um videogame! E eu tenho que trabalhar como uma picareta! Tá vendo? É o aniversário do meu amigo! E acabei de comprar um belo suéter na promoção! Mas ele não precisa saber disso! Combina muito bem com você! Você ficou ótimo! Só que eu deveria ter retirado o preço! Ainda bem que eu tenho um delineador comigo! Posso adicionar rapidamente um dígito extra! Agora não é tão embaraçoso! Torneio de xadrez! Precisamos postar uma selfie! Hashtag cheque mate! Mas quando saio, minha amiga sorrateira esconde minha peça! Ela acha que eu não vou descobrir? Espere! Tá faltando alguma coisa! Eu tenho uma prova fotográfica! Você não pode enganar uma câmera! Coloque meu cavalo de volta! Você está cansado de estudar? Vamos jogar ping-pong na cozinha! Mas o jogo não dura muito! Opa! A bola morreu no meu pé! Tudo bem! Vamos trazer de volta a vida! Apenas cubra a bola com água fervente! E rapidamente volta à sua forma anterior! E... Vamos continuar jogando! Você gostou do nosso jeito de sair de situações embaraçosas? Então comente abaixo em quais situações difíceis você já passou e como resolveu! E galera, se inscrevam no nosso canal! Curtam esse vídeo e cliquem na campainha para não perder nenhuma história engraçada No woohoo!